Chupa-cú? Galera, o cu seco! Ele só chupa o meu cu e tudo bem fazer. Aham, desagradável, né? Ah, mano, eu gostei um pouquinho. Você gostou? Eu gostei um pouquinho. Vai pra lá, ó! Ele comeu meu cu! Pera aí! Pra lá onde, doido? Pra onde eu tô apontando? Ah, beleza! Oh! Oh! Vai, tira da... Oh! 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 Ritual! Pra cá, corre! Desalentou a labial. Meu cu no teu pau. Nossa! É, você não esperava, né? Caralho! Aê! Cadê meu amigo? Azorpa-zorpa! Ui! Nossa! Ui! 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 Olha aqui! Caralho! Tem câmeras! O que tá aqui pra fazer aqui? A gente vai caçar... Moura a cabeça! Moura a cabeça! Moura a cabeça! Moura a cabeça, filho da puta! E aí, irmão! Pega aqui, ó! Pega aqui! Pega aqui, ó! Peguei quatro câmeras! Ô, filho da puta! Pra ter deixado pra mim, um arrombado! Caralho! Você tá cá, irmão! Aqui, ó! Pega a câmera aqui, ó! Aí tem câmera? Caralho! Tem mais câmera aí? Tá vermelho, acho que é capaz por uma câmera! Olha lá! Uuu! Instalei! E agora? Vem aqui dentro, será? Será que vem aqui dentro? Eu não sei! É, aqui dentro, aqui dentro! Aham! Dança aí, dança aí, dança aí! E aí, binóculos! Tô vendo vocês de binóculos! Ó, o binóculos! O que a gente tem que fazer? A gente tem que caçar o reiki? A gente tem que caçar o reiki, doido! O que que é o reiki? É o cu seco? É o cu seco! Eu escutei um bicho gritando, ó! Vamos ver o que que tem dentro da bacana aqui! Foi tipo assim, ó! Era você aí, porra! Tô aqui, binó! Caralho, o Gazorpazorp! O que que é aqui na frente? Ó aqui, ó! Mais câmera aqui, ó! Mais câmera, mais... Ai, caralho! Ai, caralho! Um barulho de cuica! Uuu! Desculpa! Ó a cuica suando! Aqui, ó! Trechoticam! Pega aqui, pega aqui! Pera aí, pera aí! Ai, caralho! Ele tá gastando bala, porra! Caralho! Aqui é mais câmera! O que que eu te pegou? Caralho, ele me pegou! Ele me bate! Ele tá lá, ele tá ali, ó! Ele tá queimando a câmera! Não! Ele roubou minha câmera, binó! Ele roubou a câmera! Ele roubou a câmera! Ele roubou minha câmera! Filho da puta! Ai, botão direito também atira nessa porra! Tem que jogar sem a mão! Como é que joga sem a mão? Mais luz, mais luz! Vai pra luz, vai pra luz! Ali, ali ó, a câmera! Ali ó, luz! Coloca a câmera! Ai, caralho! Ai, meu Deus! Ai! Me ajuda! Cadê, cadê? Aqui, ele subiu na minha bacana! Na cabana! O que que você assusta? Ele saiu correndo! Eu não vi ele! Caralho, velho! Esse jogo dá susto mesmo! A gente tinha que voltar pra barraca! Onde é que tá barraca? Eu não sei! Tá pra lá, eu acho! Mais pra frente aqui, ó! Segue a luz! Cadê o Papai Noel? Ai! Papai Noel! Não! Ah não, velho! Chupacu! Fazendo parkour! Ele faz parkour agora, Ali! Eu não sei! Eu tô escutando muito barulho! Ele... Ai! Ele deu uma voadora de dois pés, Ali! Ou eu tô indo pro chupacu ou eu tô indo pra você! Ih, eu acho que era um chupacu! Era um javali! What the fuck? Tem um javali maluco! Tem um javali nesse jeito! Matei um javali! Amigo! Amigo! Que que cê tá vendo aí? Olha, tem mato! Tem muita árvore amarela com vermelho e verde! Tem açafrão? Não! Mas tem picão! Eu achei uma cachoeira menor! Eu achei uma freaking cachoeira menor! Meu Deus! Que lugar estranho, velho! Tem umas árvores muito creepy aqui! Tem uma caverna aqui, Ali! Aonde? Dentro d'água? Ai! Dentro d'água tem uma caverna? É! Que porra de barulho é esse, mano? Eu tô entrando aqui numa caverna estranha! Eu entrei numa mini caverna que tinha na cachoeira! Eu encontrei um ádio! Um ádio! Eu tô sozinho no meio do mato, meu irmão! Mano do céu! Esse jogo é muito foda! Eu já perdi até o medo de chupacu de goianinha! Ele não tá aparecendo! Ai! Que isso? Que isso? Que que meu personagem tá gritando igual um maníaco? Ele tá gritando? Tava, ele tava... Ah! Ai, que barulho é isso? Ai! Ai! Ah! Ah! Sacava! Tá aí? Eu não sei, mas tem alguma coisa respirando muito forte no meu ouvido! Eu encontrei umas trap! Achei uma casa podre! Eu achei uma casa podre também! Eu morri! Você morreu? Na verdade eu não sei! Acho que eu fui pego! Eu entrei na casa aqui e o bicho me pegou e me jogou pra fora! Se pá eu vou encontrar! Mano, se você seguir aquelas casinhas de madeira que tem... Ai! Morri! Eu já não acho mais nem as casinhas! Caralho! Ele me deu um... Mano, ele me deu um gancho na cara, velho! Ele matou? Que alien desrespeitoso! Não! Ele me pegou pela cabeça, me deu um soco na cabeça e me largou no meio do mato! A viagem é essa, doido! Eu vi... Eu vi um javali e o javali saiu correndo e tá um som infernal! Ai, achei uma... Uma dessas casas! Ai! Chupa a cu? Ai! Galera, o cusseco! O cusseco pegou o alho! Não! Bateu! Nossa, não deu nem tempo, tá ligado? Se você não vê ele, ele só chupa o meu cu e tem que fazer! Aham! Desagradável, né? Ah, mas eu gostei um pouquinho! Você gostou? Eu gostei um pouquinho! Ó, é pra lá, ó! Vai pra lá, ó! Ele comeu meu cu! Pera aí! Pra lá onde, doido? Pra onde eu tô apontando? Ah, beleza! Ai, velho! Que triste! Pra cá era o quê? Pra cá tinha shot, não tinha? Tinha! Acho que tinha! Tuíca tocando! Aí, ó! Jupacu velhinho! Aí, ó! Ai, caralho! Olha que ele é nesse porra! A vida dele desceu um pouco! Caralho, ele correu! Olha o tanto que a vida dele desceu só, mano! Já tô perdido! Fudeu! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Tô vendo você, vai, vai, vai! Queria pra cá não, meu irmão! Aqui é o negócio! Já perdi! Já não sei mais onde é que é o negócio! Já não sei mais onde é que é a van! Vai! Vai! O Jupacu! O Jupacu! Caralho, eu tô perdidaço já! Mano, esse jogo é uma porra! Anda junto, anda junto! Bora! Você tá com um capacetinho bonito, hein! Obrigado! Você também! Ó! Ó! O Javali! Caralho, Javali! Não mata não! Carrega aí que o Jupacu revim! Ó! Tem uma casa fodida e quebrada! Ai! Era o porco! Pega aí! Pega aí! Pega uma trepa ali! Tá bom! Pelo menos a gente consegue ficar me olhando na porta pra ver se ele vai vir! A gente vai ficar aqui dentro o jogo inteiro, tá ligado? É isso! Tá ligado? Qual que é o objetivo mágico? É só matar ele, né? É matar, mano! A gente tem que conseguir matar o reiki! Ai, caralho! Viste aí? Ai! Eu subi ali e ele me... Ai! Peraí que eu tô rolando! Cadê? Pra cá, talvez, então? Ali! Lá é a cachoeira! Cadê tu, doido? Aqui, ó! Ai! Cara, engraçado! A gente tem que achar alguma câmera! Se a gente achar as câmeras, a gente consegue se achar onde a gente tá! Mano, acho que a gente já tá perdidasso, parceiro! A gente já tá muito longe! Pra caralho, véi! Não! Só vem aqui, ó! Confia no pai! Aqui, ó! 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 Vou fazer até aqui um negócio aqui, ó! 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 Vai! Ó! Ó! Ritual! Corre! Confia no pai, confia no pai! Caralho! Caralho! Onde é que a gente tá indo? Confia na carro! Vem com o pai, ó! Eita porra! Tá com fome? Tem um coxo! Tá cheio de comida! Tem um coxo! Caralho! Tá caindo a floresta inteira! O que você achou ali? Ah, barulho! Peraí! Aqui, ó! Aqui, ó! Se a gente chegar na van, a gente tá feito! Achei a caverna! A caverna, ó! A cabana de novo! Achei! Confia, porra! Confia! O pai manda na natureza aqui, ó! Nem f... Caralho! O pai manda na natureza mesmo! F... Uh! F... Nossa! Tô em casa! Vamos comer a sopa! Nossa! Vou assistir um Faustão! Acho que ele tá ali perto da câmera 2! 2021 e ninguém tem um Xiaomi aqui nessa floresta! Olha a qualidade dessas imagens, Carlos! Caralho! Olha isso, Carlos! Que porra é essa? Não, mas ele... Ele... Ah! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a gente tem que prender o chupaco aqui! De algum jeito! Caralho! Ai! Ai! Por que que o Control atira? O Cusseco é de boa, porra! Por causa que ele é o tipo de monstro... Tipo assim... Ele é bruto mesmo, cara! Ele não tem poder! Então é só na porrada! Isso dá pra matar aí na porrada! Se tem que encontrar o Cusseco, tá ligado? A gente tinha que colocar a armadilha... No... Nas câmeras! Nossa! Verdade! Deixa eu botar aqui a armadilha nessa câmeras! Ele! Cusão! Volta aqui, filha da puta! Puta, galera! Me perdi! Sério, Ali? Caralho! Eu vou ter que fazer o ritual de novo, mano! Coloquei a teléfono aqui na frente! Ah, porra! Pulou em mim aqui, Ali! Ca... Sim, mano! O problema é achar ele! Toda vez que ele aparece, ele me bate! Eu vou chorar! Direção de arte! Pra tomar no cu, árvore! Olha o javali aqui, ó! Javali! Tô chegando aí! Fica aí! Ai, o Control atira eu esqueci! Esse jogo é uma porra, mano! Se não fizer sentido... Toar uma pedra! Eu posso meter o ouvido! Morri! Eu cansei já! Já dei um vídeo aqui! Eu não quero mais! Eu não quero mais! É sério! Esse jogo é muito estranho, cara! Que jogo mesmo! Cara! Que jogo bom! Mano! É impossível encontrar... Deixa eu matar a minha trepa, velho! Eu vou matar as minhas próprias trepas! Põe uma câmera pra eu ver! Oi! Aqui? Ah!